Beleza? Maravilha! Sempre beleza e sempre maravilha! Hoje é dia? É... 21 Deve ser 21 ou 22 Sergipe, olha aí Estou parado no tempo 22 Rapaz, o vídeo é tudo assim, no bruto mesmo, no natural Hoje é dia 22 do 10 de 2019, estamos aqui hoje no 1,30 Que ano? É... 2012, 2.0 Só gasolina, não é flex Pra quem tem sabe que ele é Gastão Então hoje nós estamos aí com o KM2 aí fazendo o melhor aí, o negócio que funciona Funciona mesmo? Vou apresentar meu amigo aqui, esse que é o Rafael galera Eu sou o Luiz, esse aqui é o Rafael Estamos aqui em Peruíbe Estamos em Peruíbe, colocamos 4 litros em Traem E viemos até Peruíbe Ainda tem gasolina um pouco pra nós andar E ele já rodou 44 km Com 4 litros? Com 4 litros Vocês caras vão acreditar nisso? Só vendo, só pra eles terem a certeza Ô Rafael Mas eu vendo, estou vendo que o resultado está sendo ótimo O pessoal fala assim, Rafael, o que esses caras estão fazendo lá em Peruíbe? Eu nunca vi ninguém lá Eu vou explicar Geralmente a gente faz a instalação do aparelho, você acompanha a instalação, correto? Eu acompanha Tudo, e eu vi a instalação Porque o pessoal fala assim, que não pode ver a instalação, é verdade isso? Não Tira, pode ver Pode ver Pega na mão o aparelho? Você pegou na mão o aparelho? Peguei, peguei Deu pra você ver, né? Então fizemos a instalação, a gente tirou toda a gasolina desse carro Tiramos 8 litros, porque eu pedi pra você vir com pouca gasolina Eu já peço pra galera vir com pouca gasolina Aí o que aconteceu? Colocamos 2 litros, o carro não pegou Correto Não é verdade? Tivemos que colocar mais 2 litros Mais 2 litros? Deu um trabalhozinho ainda pra pegar, então ficou provado que não tinha nada Não tinha nada, tava seco Rodamos na pista, média de 27km, correto? Correto, 27km Calculando que esse carro está fazendo estresse agora Isso Babar Caio pra dentro do Urbano aqui, Peruíbe Aí, ó Peruíbe aqui, Urbano Cidadezinha bonita Eu mesmo nunca tinha visto em Peruíbe Vai ser em Peruíbe aqui Maravilha, Peruíbe Joia Aí rodamos praticamente mais de 18km Então vou calcular que seu carro O I30 agora está fazendo 13km na estrada e 9km na cidade Quanto ele fazia antes? Fazia na cidade, no Urbano, ele fazia entre 7km Misturando 7km aí Misturando de 6km a 7km Galera, o que que é a KM2? 2km a mais no Urbano 3km a mais na estrada Tá bom, não tá bom? Podendo melhorar isso aí, gente, ó Detalhe, não acabou a gasolina, né? Não acabou a gasolina Paramos aqui só pra fazer um vídeo Abra o capô aí pra mim, Rafael Que eu quero mostrar pro pessoal aí a questão do aparelho Porque o pessoal fica curioso, né? Que aparelho é esse? Onde que tá o aparelho? Olha aí, galera, ó Dá pra ver o aparelho? Dá pra ver o aparelho, Rafael? Não Não Mas tá aí, né? Tá aqui no cantinho aqui, ó Tá no cantinho aí? Não atrapalha no trocar lâmpada Nada Não atrapalha em nada Tranquilo Aí, falando disso aí, ó Não atrapalha nada É bem instaladinho e tudo Leva uma hora pra instalar? Não Não, é mais, né? É mais Ó, é de 3 a 4 horas De 3 a 4 horas Mas o negócio vale a pena Vale a pena Porque é bem instalado Você acompanha a instalação todinha, né? Acompanhei Tem gambiarra aí no seu carro? Nenhum Saiu bagunçando aí? Mexeu no motor? Não Perdeu a força do seu carro? Não Porque o pessoal, ah, mas se perder a força Não perde a força O negócio é tranquilo Você não precisa pôr no documento A hora que você vender esse carro aqui, Rafael Você pode tirar desse carro e colocar no outro carro Isso é bom Entendeu? Então aí, galera, ó Não aparece nada Beleza? Vou mostrar bem devagarzinho pra você ver Aí, ó E não é porque o negócio tem que ficar escondido, não É porque é bem instalado e não precisa ficar aparecendo É questão de estética também É estética Você não quer que abra o capu e fique aqui com um monte de coisa aqui Nada exposto, igual você falou Então é tranquilo Sistema KM2 registrado Marca registrada, KM2 E patenteado Galera, eu vou conhecer no Brasil todo Eu vou levar essa ideia pro Brasil todo Porque é pra trazer benefício pra galera Todo mundo precisa economizar Com certeza Quem não gostaria de ter um i30 fazendo nove na cidade? Quem tem i30 pode vir Pode vir? Que o negócio é bom Você fala pro pessoal que tem i30? Recomendo Você recomenda? Recomendo, é muito bom Como que você soube do sistema, Rafael? Foi pelo amigo meu Eu já vi acompanhando Eu já tinha visto já na página e tal Só que não levava a sério É Aí um camarada meu foi, instalou e tal Falou que é bom Aí eu falei, passa o número dele pra cá agora Agora eu vou falar o nome desse cara Esse cara é o Arthur Arthur, eu quero mandar um abração Obrigado pela confiança Tenho acompanhado nossos vídeos Indicado a galera aí O Cícero também Lá do quiosque da Benz Que tem o Prisma, né? Tem o Prisma Que é uma economia muito boa também Agora tá com o Linea Logo, logo nós vamos fazer o Linea dele também Um abração Eu quero desejar uma boa sorte a todos aí Que tem acompanhado a nossa página Continua acompanhando Ativa o sininho aí Se inscreve no canal Sempre tá tendo novidade Galera, muito obrigado Semana que vem, dia 28 Tô indo pro Espírito Santo Fazer sistema lá Fazer sistema lá A galera lá vai conhecer também É um abraço a todos aí Não vou ficar falando muito Porque eu vou mostrar resultado Vou mostrar resultado, Rafael? Já tá mostrando Já tá mostrando? Já tá mostrando? Beleza, não acabou nessa gasolina Vambora Vambora, vamos acelerar Vamos passar no McDonald's Que tem ali no drive Agora pegar um milkshake Ó, economizando Tomando milkshake na pista Bora Valeu, galera Obrigado a todos aí Deus abençoe Obrigado